Meu Deus do céu, eu estava aqui jogando PKXD e acabei encontrando o Huggy Yuga, é isso mesmo E eu estou aqui escondido, meu Deus do céu, o que é aquilo ali? Tem um Y, será que é ele? Eu acho que é ele, ele é azul, é ele, é ele, é ele, meu Deus do céu Ai não, 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 vou fugir, vou fugir, corre, corre muito A gente precisa despistar ele, a gente precisa despistar ele, meu Deus do céu, ele tá correndo atrás de mim Eu não tô acreditando, cadê? Ai não, ele tá chegando, ele tá chegando Precisamos ir muito rápido, eu preciso fugir dessa crazy run, tomara que eu acerte, acertei, acertei, acertei Tomara que ele vá muito mal e aí ele não consiga me pegar nessa crazy run Ai não, eu caí, cadê ele? Tá vindo atrás, meu Deus do céu Ai não, eu errei a porta, ele não pode me pegar, não pode, não pode, não pode Já sei, vou me esconder aqui atrás, vou me esconder aqui embaixo, aqui ó Aqui ele não vai me encontrar, tenho certeza que aqui ele não me encontra Meu Deus do céu, cadê ele? Tomara que ele termine logo essa crazy run Meu Deus, eu vi ele Ele me achou, ele me achou, não, precisamos correr muito Precisamos correr muito, senão ele vai acabar me pegando Meu Deus do céu Ai, 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 ai Pessoal, faz o seguinte, deixa bastante like nesse vídeo pra me ajudar a escapar do Huggy Ugi Eu caí na água Não, seu Huggy Ugi, sai fora, sai fora, bicho feio Caiu na água, ele caiu na água que eu vi Eu vi caído na água É a minha chance, é a minha chance de escapar Cadê? Tá nadando Tá nadando, boa, pessoal Boa, 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 boa Caraca, eu errei todas as portas, não é possível Ele tá vindo Eu preciso, eu preciso fugir daqui Preciso fugir daqui Meu Deus Pessoal, vai deixando bastante like aí pra me ajudar Senão ele vai me pegar Cadê ele, cadê ele? Ah, tá vindo, tá vindo logo atrás Corre daqui, pessoal Ai, meu Deus do céu Como assim? Por que ele tá aqui? Por que ele está me seguindo? Meu Deus, parece que eu sou o único nesse mundo Acho que é por isso que ele tá me seguindo Nossa, ele saiu Caraca, eu preciso me esconder em algum lugar Onde é que eu vou me esconder? Ele me acha em todos os lugares Meu Deus, olha lá ele bravo Eu vou fugir daqui Vou fugir daqui Vou sair daqui Vou sair daqui Meu Deus Onde é que eu posso me esconder? Já sei Já sei Eu posso ir lá pra cima do parkour E ficar monitorando ele Caso ele apareça Eu saio correndo de montão Caraca Ai, o mundo tá de dia E ele tá aqui Atrás de mim Só pode ser Alguma coisa Que ele queira me pegar Eu acho que eu sou o único aqui no mundo Olha lá, ó Não tem mais ninguém Sou o único Por isso que ele quer me pegar Vamos fugir daqui Vamos fugir daqui Porque eu estou muito em choque Estou muito em choque mesmo Porque se ele me pegar Ele vai me dar um abraço Tão sufocante, pessoal Mas tão sufocante Que eu não vou aguentar A gente precisa escapar Urgentemente desse Huggy É, é isso mesmo A gente precisa escapar urgentemente Desse Huggy Eu não tô vendo ele, pessoal Acho que a gente conseguiu despistar Eu acho que a gente conseguiu despistar Isso é uma boa Eu não acredito Eu não estou acreditando Olha só o que ele está fazendo Ele está vindo por parkour Pessoal Ai, caraca Parece que ele tem um chip Em mim Que ele vê onde eu estou indo Ai Tá É, eu preciso pensar Eu tenho um tempinho ainda Já que ele ainda não está chegando aqui Ah Pra eu pensar onde é que eu posso me esconder Já que ele está vindo bem rápido Ah Já sei Vou me esconder em cima do leão É isso mesmo Porque eu sei um bug muito top E eu vou tentar fugir Eu preciso ir muito rápido Porque senão ele vai me pegar Então, beleza Deixa eu ver se eu tenho o Juicy Tenho o Juicy Tenho o Juicy Beleza Vou tomar aqui o Juicy Vou pegar a minha vassoura Ok Subindo em cima da vassoura Agora pego aqui a minha armadura E vou dar o Juicy Nossa Pessoal Foi por muito pouco A gente conseguiu subir Aqui em cima do leão Agora, pessoal É o seguinte A gente vai precisar monitorar Aquele Hug E tentar dar um jeito dele De ele fugir daqui Olha ele ali, ó Eu acho que ele está me vendo Em cima da torre Porque ele está fazendo coisas ali, ó Ele está pulando em cima da ovilha Ele está me vendo Ele está me vendo Eu vou tirar uma com a cara dele É isso mesmo Eu vou falar assim, ó Ai, ai, ai Estou morrendo de medo do Huggy Estou morrendo de medo Vem aqui, ó Me pegar o seu Huggy Vem aqui me pegar o seu Huggy Não consegue, né Ó Vamos zoar com a cara dele, pessoal Vamos zoar com a cara dele, ó Eu sou um dinossauro E eu não tenho medo do Huggy Caiu Caiu Ele está O que ele está fazendo ali, pessoal? Eu não sei Mas eu tenho que dar um jeito Tenho que dar algum jeito De expulsar É o quê? Não é possível Ele está de vassoura? É, ele está de vassoura Mas ele não consegue subir, né, pessoal Porque ele não tem armadura É isso Ele não consegue subir Porque ele não tem armadura Ele está tentando de alguma forma subir Beleza A gente tem um tempinho ainda Para tentar armar Alguma armadilha para ele A gente precisa fazer alguma coisa Para armar para ele E expulsar ele desse mundo, pessoal Ó, ele está tentando subir ali, ó De qualquer jeito ele está tentando subir Mas ele não consegue subir Tá Chegou a hora da gente pensar Ah, deixa eu colocar a minha roupa Beleza Deixa eu pensar aqui E o que eu posso fazer Para expulsar esse Rang Yugi Ah, quem sabe, pessoal Cadê ele? Eu perdi ele de vista Eu perdi ele de vista, pessoal Isso é preocupante Ai, ele subiu em cima Meu Deus Subiu em cima do foguete Para tentar subir aqui Eu não acredito nisso Tá É, a gente tem pouco tempo, então Pelo que eu estou pensando A gente tem pouco tempo Porque já já ele vai arrumar um jeito de subir aqui Tá, então Eu preciso atrair ele para a borda do mundo E aí Eu dou um olhar nele Se ele der um olhar nele E ele cair do mundo Talvez seja o fim dele Isso é uma boa estratégia É uma boa estratégia Então comentem aí, pessoal A palavra estratégia Quem comentar a palavra estratégia Vai ganhar um coraçãozinho E um like muito top, beleza? E se você quiser jogar com a gente Também clique no botãozinho Seja membro Venha fazer parte do Clube do Fidelis Porque é muito top Você vai ganhar salve em vídeo Você vai ganhar muitas coisas legais Um emoticons Muitas coisas legais Ele está ali, ó É, é, pessoal É isso mesmo Vai ser a melhor forma de fazer De aproveitar que ele está com a vassoura Tentando subir aqui A gente pode dar um jeito de Tá Eu vou pegar a vassoura E vou lá para o mundo Vou lá para a cidade Para a ilha Mas eu vou de Juicy Eu vou tomar o Juicy Cadê? Opa, no lugar errado Aqui, ó Vou tomar o Juicy Beleza Vou pegar a minha vassoura Peguei a minha vassoura Tá Agora eu vou lá para o centro da cidade Porque de lá eu vou tentar atrair ele Ó, ele está ali, ó Eita, nós A vassoura não voou muito Meu Deus Eu vou cair pertinho dele Corre, corre, corre Temos que correr muito rápido Ai Cadê ele? Eu acho que ele está Será que ele me viu? Ele está ali, ele está ali, ó Estou vendo ele Tá Beleza Pensa rápido Pensa rápido Pensa rápido Aqui Acho que é Ah, na borda aqui do parkour Eu tenho que fazer ele cair no parkour É isso, pessoal Eu tenho que fazer ele cair no parkour É a melhor É a melhor estratégia Ele está ali, ó Ele quer me pegar Vem aqui Seu Huggy Não tenho medo de você Não tenho medo de você Ler, ler, ler Ler, ler, ler Vem aqui Vem aqui Você não me pega Vem aqui e me dá um abracinho Ai Corre, corre, corre Boa, boa, boa Agora a gente sobe aqui E a gente tenta dar um jeito dele cair É isso mesmo A gente pode dar um olé assim, ó Olé Cadê ele? Cadê ele? Olé Olé Ele veio pra cá Não, opa Eu voltei pra cá de novo Você não me pega Você não me pega Ler, ler, ler Ler, ler, ler Ele está pulando ali Pessoal, será que ele vai cair? Caiu Meu Deus, ele caiu Ele caiu Vocês viram, pessoal Ele caiu Não estou acreditando Será que deu certo? Pessoal Eu acho que deu certo, hein Caraca Vamos ver se tem outra casa ali no mundo Eu não estou vendo nenhuma outra casa ali no mundo Eu acho que deu certo Eu acho que deu certo Caraca Nossa, isso até já deu certo Deixa eu ver lá Deixa eu ir lá pras casas Estou sozinho no mundo Estou sozinho no mundo Eu estou sozinho nesse mundo E deu certo Nossa, ainda bem que deu certo Porque acaba de ficar de noite E de noite eu ia ficar um pouco mais com medo do Rami Hugen, né? Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar bastante like nesse vídeo E se inscrever no canal Se você não é inscrito, tá bom? Estou indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal Tchau 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 Tchau